e vamos é rapidinho a gente vai lá levar um lixinho mostrar esse busão aqui de perto não vamos demorar por causa do... olha o busão aqui de pertinho é só pôr o lixo ali né deixa eu ver esse postinho, olha o posto de saúde aqui, tá fechado o anjo trouxe bastante no novo testamento, quer dizer bastante, uns onze pronto, dá aqui a mão, dá a mão aqui, dá a mão aqui vamos voltar, vamos voltar olha esse busão aí então vai, vai ai, não quer ir aqui né, então vai a chuva cai, pingue, 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 pongue a chuva cai, pingue, 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 pongue a chuva cai pingue, 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 pongue, é Deus que nos mostra amor chuva cai, pingue, pingue pingue, pongue, a chuva cai, pingue, pingue chuva cai pingue, 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 pongue, é Deus que nos mostra amor e o tio Lima está por concreto hoje no alicerce com essa chuva querendo Deus que você tem que comprar do plástico, né? olha pra cima, vai chover assim já está começando olha, tem uma pombinha aqui na árvore, a árvore balançou tem coragem ali embaixo balançar a árvore, vai chover em você vai balançar? eu não, ai, está vingando ai Jesus misericórdia ali, vamos estar vendo a pombinha olha, está lhe balançou de novo acho que mudou de galho aqui a pombinha olha, está vendo daqui a pombinha olha lá, olha, outra pombinha ai meu Deus amado, olha aqui na minha frente aqui que legal, olha, ai gente gente do céu gente do céu ela voou no telhado, mas tem uma pombinha aqui estou vendo a pombinha lá oi pombinha olha lá a pombinha lá, gente olha ela lá essa árvore que está cheia de água se a pombinha voar vixi, vamos tomar um banho, né Manu? olha lá, está fazendo ninho olha lá, está vendo os galinhos lá daqui a pouco tem que pôr um ovinho lá se ela colocar um ovinho ela vai cair no chão, sua cabeça ai, não balança a árvore, pombinha mas que coisa ela foi na outra árvore foi na outra árvore lá olha lá o pomba foi lá está vendo lá mas é verdade olha lá a dupla maravilha então, está fazendo ninho ali mesmo achei o ninho dela cadê? está fazendo o ninho do ovinho é olha o passarinho olha o passarinho que põe na árvore cadê o passarinho? está na ponta lá passarinho deixa eu ver ai, que susto olha Manueli sei que fosse uma pombinha sei que fosse o ovinho caindo mas ali em cima, gente é sério tem o as pombinhas está fazendo o ninho bem ali bem ali em cima está balançando esse negocinho está vendo? é o ninho da pomba mas vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos entrar vai entrar que vai subir forte, forte, forte vixe, meu olha o pomba